Música Como quero e quando quero amor O amor voltou, disparou e voou Minha rebelde e abusada, noite de tanto faz Vem me fazer pirar, vem me fazer pirar Moral da história, te quero pra mim Que bunda maluca é essa que os moleque passam mal Eu vou pro baile, arrastar a placa no chão Aqui vem, com a prisão que tem que respeitar Quando eu me movimento, tu perde a noção do tempo Olha só esse menino, pensa que eu tô louca sem embaçar É noite, tô te envolvendo pancadão É noite, sexta noite Liga, vídeo, chega, pega o vídeo Eu sou dele, venido, amor Responder só com o dedinho Nananina não, nananina não Vai, vai, embrasadinha Senta, 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 senta Vai, vai, embrasadinha Se louco, me guite aqui Vamos tacar o terror Tá vendo esse casal? Mó pique de novela Pré de chapado É minha brisa que te deixa todo lombrado Escandalosa Medalha de ouro pra sentada da gostosa Olha amiga, eu vou te ensinar Vê se aprende como terminar Tá linda e maloqueira Malandro, cai fora que eu tô feliz solteira Uh, bachão da cozinha Faz o TikTok, mascaradinha Não aguenta Quando eu jogar em câmera lenta Ia acontecer Papo de futuro Só tem eu se tem você Também vem tão farsa Mas depois não liga no meio da madrugada Briana, surtada Me conheceu assim Hoje eu vou te mostrar O poder da sentada Quero ver se aguenta Fá que eu vou mandar descer Vou ver a cola, vem pra cá Não esquece que a Tati mandou Você convocar as amiguinha Ando, vem aqui, vem sentando E dentro da voz Se o clima tá rolando Esse eu tava sofrendo Eu tava Chave andou no fogo E o baimão todo concentrado No chacoalhadão Meu Deus, lembrei de ontem Juro que não era eu Adolê Tá Lê, pê, 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 pê Pode girar Rolê Cê não pode negar Cê vai se apaixonar Quando eu te maceta Viva o seu melhor momento Ligeira Nunca perde o seu tempo Até que tá se comportando Pra me ver subindo Não deixaria reprimir Amar também é saber Hora de partir Quero você Inimina e animou E eu quero te conhecer Pode deixar meu nome aqui Quero ver Tatiana É só pra ele É tatizar aqui pra você Que eu vou acender Fogo na Fogo na Babilônia Rá na minha fivela Desço, desço do cavalo Pra sarrar na sua fivela Pega nóis